Olá, eu sou Edberto Silva e hoje eu quero falar para vocês sobre mais uma questão sobre o racismo. Então hoje é mais uma daquelas questões pesadas na qual eu não gostaria de estar comentando, mas precisamos comentar e falar sobre isso. Então roda a vinheta que hoje a coisa é séria. Então, antes de eu começar o vídeo, antes de eu começar a falar aí, vocês aí que estão vindo pela primeira vez, conhecendo o canal, já deixa o seu like aí embaixo, se inscreva em nosso canal para você estar sempre recebendo novos vídeos, seus primeiros a receber novos vídeos, dá aquele like aí, aquele curtir, deixa o curtir seu aí e faça um comentário aí, o que vocês acham do vídeo, o que vocês acharam e o que vocês querem que eu fale, mais eu falo, certo? Ok? Então deixa o seu like aí e se inscreva no canal, hein? Então é sobre o racismo, né? Em pleno ano de 2016, ainda a gente tem que comparar, né? Depararar com o racismo, tanto na televisão como ao vivo, né? E eu estava tentando, eu estava querendo fazer algum vídeo sobre, né? Aí juntou já um monte de coisa para eu falar. É o seguinte, primeiro eu quero falar com vocês, irmãos e irmãs negros, né? Não abaixe a cabeça, primeira coisa, não abaixe a cabeça para os racistas, exatamente. Seja forte, né? Eu sei que é duro quando acontece com a gente. Eu já sofri muito na pele, tem muitos negros que já sofriu, mas não pode abaixar a cabeça para isso. Se você for ofendido, se você sofrer algum racismo na hora, ligue para a polícia e faça a denúncia para a polícia. Argumente também, uma coisa importante para você, irmão e irmã, leia. Saiba sobre as leis, saiba sobre a lei contra o racismo, que é muito importante. E leia bastante sobre a nossa cultura. Se for preciso argumentar, argumente com esses racistas. Mas nunca abaixe a cabeça. Nunca, nunca mesmo abaixe a cabeça, porque é isso que eles querem, que vocês, que eu, que nós abaixamos a cabeça. Mas isso não vai acontecer. Seja forte e chame a polícia. Porque assim, eu sei que na hora a gente leva aquele baque, quando a gente sofre, mas não podemos abaixar a cabeça para eles. Então é preciso. Não abaixe a cabeça jamais e não deixe que aconteça aquelas piadinhas. Ah, você é negro? Ô neguinho! Ô, vem cá! Ô marronzinho! Ô escurinho! Nada disso. Nada disso. Não deixe que isso aconteça. Peça para chamar pelo seu nome e outra. Não deixe que façam piadinhas sobre negros com você ou com um amigo do lado. Se você vê o seu amigo sofrendo racismo, você vai lá e ajude-o. Porque é importante isso. A gente está dando uma força para os nossos irmãos e nossas irmãs. Porque eu vejo, eu vi essa semana, né? A mulher que sofrendo o racismo, ela gravou tudo, filmou tudo, postou na rede, foi aquela papapá e é isso que tem que fazer. Temos que expor essas pessoas. E agora eu quero falar com você. Isso mesmo. Você, racista. Que pensa que vai, né? Que vai fazer que nós abaixamos a cabeça. Nós não vamos abaixar a cabeça para isso. O racismo não vai ser moda. Vai ser combatido. Por nós, negros. Vai ser muito bem combatido. Né? E nós vamos unir. Já somos unidos. Mas isso não vai virar modinha de jeito nenhum. Vocês não vão conseguir. Né? E é isso que eu falo para vocês. Tomem muito cuidado. Porque a lei está aí e é para ser cumprida. E se for preciso for, a gente vai atrás da lei. Então, irmãos e irmãs negros. E simpatizantes também. Né? Porque a gente tem muitos amigos simpatizantes. Vamos nos unir. Porque isso não pode virar modinha. A gente pensa que está, assim, longe na televisão. Mas não. Acontece aqui em minha cidade. Acontece na sua cidade. Acontece em todo lugar. Então, não podemos abaixar a cabeça para isso. Ok? Tudo bem? Se você estiver sofrendo o racismo, se você sofreu, não abaixa a cabeça. Não, não. Não adianta chorar agora. Você tem que erguer a cabeça e ir lá e enfrentar isso daí. Né? Enfrentar. De frente mesmo. Bate de frente com a pessoa. Bate de frente e vai lá. Porque é ruim. Antes, eu não tinha muito, né? Eu não tinha muita informação. Então, quando acontecia isso comigo, eu não sabia o que fazer. Mas hoje eu já sei que é só denunciar. Né? É claro que a gente gostaria de fazer muito mais, né? Mas não podemos. Né? Porque aí a gente vai preso. Então, denuncie. Né? E força também. Força que, por exemplo, aqui na minha cidade, Esse final de semana eu saí e ouvi relatos. Né? E, ah, me falaram em ouvir relatos. Eu quero agradecer as pessoas que me pararam na rua aí, né? Que falaram que viram o meu vídeo. Né? E que gostaram. E que é isso mesmo. Então, eu estou seguindo no caminho certo. Né? Então, é isso. Aqui na minha cidade também já sofremos isso. E tem muitas pessoas, muitos negros e negras que estão sofrendo isso. Não abaixa a cabeça. Vai lá e denuncie. Não tenha medo de denunciar. Porque se você fazendo isso, você... Além de você mostrar que você é forte, Você está ajudando o próximo irmão a fazer a mesma coisa. Acabar com esse pessoal. Né? Acabar com isso. Isso não é modinha. Não é moda. Né? O racismo não é moda. E é o que está aparecendo. Mas é isso. Né? Estou me corroendo por dentro aqui, querendo falar muito mais. Mas o vídeo é pequeno. O racismo não é moda. Temos que combater. E você que seja do alto ao baixo. Você que seja comerciante. Você que seja o motorista de ônibus. Você que seja professora, professor. Você que seja qualquer profissão. Não abaixe a cabeça. Certo? Levante a cabeça. Fique de pé. E bata de frente com eles. Chama a polícia. Bate de frente. E fala que existe lei para isso. E a lei vai ser cumprida. Ok? Então, força para vocês, irmãos e irmãs negras. E vamos combater o racismo. Porque a gente não pode deixar. 2016. Século. Século não. Ano de 2016. E acontecendo isso com nós. Não. Não podemos deixar isso acontecer. Isso ficou no passado. E tem que ficar lá. Ok? Então, é isso. Dê o like aí no vídeo. E se gostaram, comente aí. Dá o like. Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. E é isso. É isso mesmo. Não dá para falar muito porque o vídeo é curto. Mas força para vocês. E não vamos deixar que o racismo tome conta do Brasil. Esse racismo tovelado que está querendo aparecer. Aparecer hoje a gente corta pela raiz. Ok? Eu sou o Heriberto Silva. E fico com você até o próximo vídeo. É isso aí. Vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.